Fala moçada, fala meus amigos do canal Milhão, bem-vindos ao canal Milhão nesta quarentena, eu queria saber de você, está feliz? Está entediado nesta quarentena em função de Covid, em função de Coronavírus? Eu estou bastante entediado, mas eu estou postando vídeos e um dos meus vídeos prediletos é sobre oi-SA, oi-BR3 e oi-BR4. Começamos há cerca de um mês a postar vídeos sobre fatos relevantes, sobre notícias, novidades de oi-SA e suas ações, oi-BR3 e oi-BR4, e também começamos a compartilhar nossos estudos técnicos e estudos gráficos sobre oi-BR3, e é claro que este vídeo aqui não vai ser diferente. Então aproveite e se inscreva no canal Milhão, se você ainda não é inscrito, já comenta este vídeo, compartilhe e já deixa seu like também. A semana passada, em função do feriado de sexta-feira santa, foi uma semana bastante curta, mas foi uma semana bastante direcionadora, na minha opinião, com relação aos preços de oi-BR3, e eu quero mais para frente neste vídeo mostrar para vocês quais foram as minhas conclusões da semana a respeito de oi-BR3, as ações ordinárias de oi-SA. Vamos primeiro para um fato interessante que foi divulgado no dia 7, mais precisamente na terça-feira passada, com relação a mudanças de regra da B3, mudanças de normas internas da B3 com relação a penistoques. Vocês lembram que existia uma regra, aliás, existe uma regra na B3 que manda que haja grupamento de ações, no caso de ações serem negociadas por mais de 30 pregões consecutivos abaixo de R$1. Vocês estão lembrados disso? Isso está acontecendo com oi-BR3 e com oi-BR4, não é verdade? Já 26 pregões que oi-BR3 fecha abaixo de R$1. Então existia a expectativa de que a B3 entrasse em contato com oi-SA para requisitar que providências sejam tomadas com relação ao grupamento de ações. Por exemplo, transformar 10 ações a R$0,50 em uma ação de R$5 e com isso elevar o preço de oi-BR3 reduzindo a sua volatilidade. Pois é, isso tudo foi suspenso em função do que? Em função de coronavírus, em função de Covid-19, em função da calamidade pública decretada pelo governo federal em função da pandemia. Então, quem vocês acham que foi beneficiada com relação a toda essa história? Oi-SA, é claro, oi-BR3 e oi-BR4. Sobre o fechamento de oi-BR3 no último pregão na quinta-feira, dia 9, fechou em R$0,51 e oi-BR4 fechou em R$0,92, portanto abaixo de R$1. Vale lembrar que não foi apenas oi-SA que se beneficiou com esta revisão de norma, de regra de B3. Teve mais 14 empresas que estavam negociando suas ações abaixo de R$1. Vou citar aqui três exemplos. O primeiro é a construtora Tecnisa, que estava também negociando suas ações abaixo de R$1. Domo Energia, do segmento de energia elétrica, também estava negociando abaixo de R$1. E Triunfo Participações na mesma situação. Mas tem mais 11 além de oi-SA que estavam na mesma situação e que se beneficiaram com relação a essa mudança, aliás, mudança temporária, mudança provisória, que seguramente irá retornar à sua origem após o fim desta pandemia. Jóia, então? Esta foi a novidade sobre oi-BR3, oi-BR4, sobre oi-SA dessa semana curta, curtíssima, que foi a semana passada. Vamos então, sem perder tempo, para o nosso estudo, a continuação do nosso estudo gráfico, o nosso estudo técnico, então. Vamos lá, galera! Vamos lá, então, moçada. Vamos lá, então, meus amigos do canal Um Milhão, para mais um estudo semanal aqui de oi-BR3. Vou lembrá-los que é um estudo particular, é um estudo pessoal de oi-BR3. Estudo pessoal meu, que sou um apaixonado por análise técnica e análise gráfica, e que estou compartilhando com vocês, meus amigos, que têm ações de oi-BR3. Ok? Então, retomando aqui os nossos estudos semanais, o último vídeo, oi-BR3 está sendo negociado no range, no retângulo, já há muitos pregões. Esse retângulo, ele vai de 43 centavos até 51 centavos, então é um delta aí muito importante de 18,6%, tá? Para quem for operar no swing trade, respeitando os limites máximos e menos, suporte e resistência desse retângulo, tá? Aqui, eu estou desenhando o movimento de alta com fundos ascendentes em oi-BR3, tá? Vocês concordam comigo que aqui é um movimento ascendente com dois fundos? Estou desenhando eles aqui, tá? E isso é interessante, porque se houver algum sinal de rompimento, a possibilidade de romper para cima é bem alta, tá? E vou fazer mais alguns estudos aqui para vocês. Eu vou desenhar aqui agora a resistência, que nós havíamos detectado já no vídeo anterior, né? E aqui, o que vocês conseguem detectar aqui? Vamos ver se vocês são bons de análise técnica, de análise gráfica em oi-BR3. O que é isso? Que figura gráfica é essa em oi-BR3? 3, 2, 1, eu vou falar, hein? Isso aqui é uma figura gráfica autista de nome triângulo ascendente, triângulo ascendente, tá? Em oi-BR3, que está se desenhando. E os últimos quatro pregões desta semana aqui, que foram os dias 6, 7, 8 e 9 de abril, que foi uma semana curta em função do feriado de sexta-feira santa, também contribuiu para o desenho de oi-BR3 dentro desse triângulo ascendente. Então, a expectativa na semana que vem para oi-BR3, o que que é? É que os preços subam em função dessa figura gráfica. Isso não é o Roberto que está falando para vocês, isso é o estudo gráfico, é o estudo técnico que eu estou realizando. Agora, indo para os indicadores, que nós temos utilizado aí três indicadores para estudar oi-BR3 todas as semanas, eu plotei aqui índice de força relativa, que não está dizendo absolutamente nada, está horizontal. Aliás, tem um belo de um spinning top que foi feito na quinta-feira, que contribuiu para que esse índice de força relativa ficasse estável, então não diz nada no momento. Aqui é o MACD, tá? E o MACD, ele já havia dado um sinal de compra antecipada lá atrás, nesta barra que eu estou desenhando aqui, vou colocar de verde para vocês em oi-BR3. Então, o MACD é ótimo para identificar movimentos antecipados, ele já havia alguns bons pregões atrás indicado uma compra em oi-BR3. Se vocês forem ver os meus últimos vídeos, eu falo isso aí, inclusive. E aqui também, esse cruzamento aqui das duas linhas aqui, linha MACD e linha de sinal do MACD, também aponta para cima esse preço. E lembrando que existem dois gaps importantes lá para cima, um gap de corpo e um gap de sombra. Então, tudo leva a crer que os preços tendam a fechar esses dois gaps. Isso é mais um sinal gráfico interessante em oi-BR3 no momento, tá? Vale lembrar que estudos técnicos, estudos gráficos são de momento. E, aliás, por falar em momento, eu vou desenhar aqui o momentum, que é um outro indicador que vale a pena pontuar para oi-BR3 no momento. Atualmente, aliás, para não ser redundante. Apontadinho para cima. Isso significa o quê? Tecnicamente falando, graficamente falando, a possibilidade desse preço ir para cima, dos preços de oi-BR3 na semana que vem ir para cima, é muito maior do que ir para baixo, tá? É isso que está dizendo. Está apontadinho para cima aí. Então, este foi o nosso estudo técnico, o nosso estudo gráfico sobre oi-BR3, as ações ordinárias de oi-SA dessa semana aqui. Vamos continuar, é claro que sim, a quarentena continua e nós continuamos a estudar oi-SA, a nos aprofundarmos a respeito desses papéis oi-BR3 e oi-BR4. Curtiu o vídeo? Então, deixa seu like, já se inscreva no canal, comenta o meu estudo, por favor. Você concordou, você discordou, você viu outras figuras gráficas ou usou um outro indicador ou outros indicadores técnicos? Posta aí embaixo nos comentários, então, e tamo junto, ou estamos juntos, meus amigos do canal Milhão. Até a próxima. Tchau, tchau. Até semana que vem, galera.